Alô, torcida Chavante, está chegando mais um episódio do Chavacast, o episódio de número 82, está passando rápido aqui o número de episódios, de entrevistas, eu me chamo Pedro Henrique, não estou sozinho, e para falar sobre Brasil 1, Novo Hamburgo também 1, comigo Marcelo Barbosa, bem-vindo Marcelo. Fala gurizada, vamos falar um pouco desse jogo aí, onde a gente criou muita expectativa para aquela vitória que nos daria o conforto de planejar se já Copa do Brasil e Série C e não conseguimos a vitória, então vamos bater um papo sobre isso. Também com a gente Gustavo Viribarrem, bem-vindo Gustavo. E aí pessoal, não adianta, a toca do Noia continua. Estamos noiados. E também com a gente André Silva, bem-vindo André. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Cara, eu queria muito poder falar só do 1x1 do jogo, mas infelizmente a gente não vai conseguir falar só sobre o placar, então está aquele misto de emoções, né? Mas é isso aí, vamos projetar também o jogo contra o Inter e falar um pouco desse jogo contra o Noia. Com o Brasil nunca é tão simples, cara. Qual foi a última vez que a gente só comentou o jogo? Nunca? É brincadeira, né? O debate é sempre rico, quer dizer, nesse caso nem tão rico assim, mas é diverso, o debate é diverso. Mas antes, né, gurizada, quem nos acompanha aí nas redes sociais já presenciou a nossa nova parceria, o nosso novo parceiro, KTO, a Casa de Apostas, que inclusive é rubro-negra, né? O site todo vermelho e preto. Está nos apoiando inicialmente aí por três meses. A gente já comprou carro, casa, está uma maravilha. Obrigado, KTO. E a gente ficou combinado só, porque aqui com a audiência a gente é transparente, né? A gente ficou combinado de falar um pouco das apostas, principalmente envolvendo o Brasil, é claro, e o gauchão também, né? Para quem gosta de apostas, geralmente é legal apostar em múltiplas, né? Junto a resultado do Brasil com outros resultados também do mesmo campeonato, ou de outros, né? Se quiser se aventurar um pouco mais. E por isso que vocês vão ver nas nossas redes sociais as odds, né? Do Brasil, assim como teve com o Novo Hamburgo, a gente divulgou. Agora contra o Internacional, quando sair, também vamos divulgar. E quem ouve o Xavacast pode lá usar o cupom Xavacast e aí ganhar 20% no primeiro depósito. Eu me esqueci o nome da expressão, mas é que é uma aposta sem riscos, né? Freebet. Muito obrigado, Gustavo. Ele é que é um profissional das apostas aí. É que eu analiso bem os jogadores, Pedro. É, e as apostas aí também. Então apostem na KTO, usem o código do Brasil. E olha, e o nosso amigo André aqui fez dinheiro já na KTO. Fez dinheiro, cara. Pô, cara, primeira vez apostando, embolsei R$ 150,00. Muito obrigado, KTO. A KTO vai te banir do site desse jeito, pelo amor de Deus. É, cancela, né? Cancela. A gente quer patrocinar pra não perder dinheiro, né? Mas enfim, que legal. O André já deu mostros aí de que é possível fazer uma boa grana. Eu tô preparado já pra tirar uma grana pesada aí no gauchão, até porque o Brasil agora vai ganhar tudo. Então é só botar Brasil ali, fecha os olhos, fecha os olhos e vai. Mas não abre mais. Então apoia a KTO. Muito obrigado, KTO, por esse momento muito importante pro nosso podcast, né, Gurizada? Um abraço também pro Rodrigo Aires, que conversou comigo, né? Foi pra ele que eu mandei a proposta. Um abraço pro Marcelo Barbosa, que está aqui com a gente, que ajudou a fazer essa ponte. E ao Vinícius Colvar, que o cara é o Ronaldo Fenômeno da grande área aí. Ajudou também a fazer essa ponte, essa ligação, né, entre nós e a KTO. E a gente fica muito lisonjeado com esse patrocínio, esse apoio, né? Porque a gente tá, pelo menos, chegando na torcida chavante. Então fiquem ligados nas odds, nas redes sociais. Bom, fizemos o nosso merchan. Que maravilha, hein? Eu nem esperava fazer isso tão cedo. O Brasil empatou com o Novo Hamburgo um a um no último domingo, né? Um domingo bem bonito em Pelotas. Um jogo difícil, como sempre é, com o Novo Hamburgo. Inclusive, um abraço pro Isan Miller. Eu tava olhando os dados lá. O número de vitórias do Brasil, o número de vitórias do Novo Hamburgo é muito parelho. É 45 para o Brasil, 43 para o Noia. Em toda a história, o resto é empate. Então é muito parelho. Eu confronto muito difícil, desde a época que o Novo Hamburgo era floriano. E se confirmou, né, o Floriano. O Novo Hamburgo, que é o único time do interior atualmente invicto no Gauchão. Ele ganhou só uma, mas empatou o resto tudo, inclusive. E o nosso gol foi marcado pelo Rafael Castro, zagueiro, logo a um minuto de jogo. E o alemão, do Novo Hamburgo, que é emprestado pelo Havaí, fez uma bucha, um golaço inacreditável na gaveta, sem chance pro Marcelo. E a gente não conseguiu desempatar essa partida, né? Apesar de correr alguns riscos, a gente não conseguiu desempatar essa partida. E ficamos ali no meio da tabela ainda, né? Uma pontuação boa, brigando ainda pela classificação, com 9 pontos na sexta colocação. E a gente pega agora o Internacional, no Beira Rio, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Pedreira. Apesar do momento meio ruim do Inter, é pedreira, né? A gente sabe. As estatísticas não mentem. Eu queria saber de vocês, gurias. O que é que vocês acharam dessa partida? O Brasil jogou melhor do que como jogou contra o São José. O Novo Hamburgo jogou melhor que o Brasil. Enfim, o que é que vocês identificaram nessa partida? Eu vou começar pelo Gustavo, que estava no estádio e conseguiu ver mais de perto. Inclusive, sobre os lances polêmicos, né? O Noaia teve dois gols anulados. Então, eu fiquei com um sentimento um pouco misto desse jogo do Brasil. Porque, de certa forma, foi um pouco melhor que o jogo contra o São José. Mas, contra o São José, a gente ganhou. Contra o São José, foi muito difícil. O São José teve muitas chances de gol. O Brasil teve pouquíssimas. E teve muita dificuldade de sair jogando. Contra o Novo Hamburgo, foi um pouco menos pior. O Brasil teve mais chances de gol. Teve bola na trave. Teve defesa do goleiro. Então, teve oportunidades mais importantes. O Novo Hamburgo também teve, mas não teve um controle do jogo em alguns momentos como o São José teve. O Novo Hamburgo jogou, principalmente no segundo tempo, um futebol bastante de transição rápida no contra-ataque. Até porque o Brasil dependia do resultado, né? Só que, então, eu não sei dizer se o Brasil realmente jogou melhor. Ou se ter aberto o placar cedo, com um gol de bola parada, mudou um pouco o panorama do jogo. Então, eu acho que o Brasil ainda tem que apresentar muito mais futebol do que se apresentou até agora. Mas o principal ponto de preocupação é que ficou bem evidenciado o quanto o nosso grupo é curto, né? Com as duas lesões, a gente simplesmente não tinha o que fazer a nível tático. Não tinha volante pra jogar. E o Brasil, ele tem uma dependência muito forte no Juliano Pacheco, né? A saída de bola toda do Brasil, enquanto o Juliano tapava, foi por ele. Isso nos criou muita dificuldade contra o São José, porque o São José botou dois a marcar ele, um de cada lado bem próximos e rompeu todas as linhas de passe para e do Juliano. Então, o Brasil não conseguia sair jogando. E nesse jogo, sem o Juliano, o Brasil virou um balonismo. Era a bola no lateral, o lateral jogava pro Luizinho. Não tinha outra forma de sair jogando. Então, é bem preocupante isso pro Brasil, porque tem uma sequência muito difícil, né? O resultado, ele normalmente empatar com o Noé em casa, estando no meio, numa posição ainda relativamente confortável da tabela, não seria um resultado ruim, não é? Mas como a sequência é bem difícil, a gente tem três jogos fora e dois em casa, e os dois em casa são pedreiras, né? Que é o Ipiranga e o Juventude. Por mais que o Juventude esteja mal, é clássico. Enfim, é o Juventude que a tendência é melhorar conforme entrosar, né? E com a troca de treinador. Então, foi o resultado ruim diante da sequência. A gente precisava ter matado. Mas nada perdido. Dá pra melhorar. O que o Brasil precisa urgentemente é a contratação de volante. Talvez o Testone ajeitar um pouquinho o time. O Bruno Paulo centralizado não faz o menor sentido. Eu acho que todo mundo meio que concorda que isso não funcionou bem, né? E mesmo assim, a gente vê um pouco de qualidade. Porque o Brasil tinha muita dificuldade de se transicionar da defesa pro ataque. Mas quando a bola chegava no último terço do campo, tanto o Luizinho quanto, em algumas jogadas individuais do Bruno Paulo, pouco, mas o Marlon também conseguiram produzir uns quantos lances de perigo, né? Então, a gente sai com um resultado que é algo bem misto, assim. Tem bastante coisa a melhorar, o que deixa preocupante. Mas já melhorou um pouquinho em relação à quinta-feira, com certeza. E pra ti, Marcelo Barbosa, inclusive quero fazer um comentário antes. Porque o morador de Joinville ganhou na Mega Sena, né? Eu não queria saber se é tu. E ter a tua análise aí do jogo do Brasil contra o Novo Hamburgo e a tua expectativa também pro Inter, porque a gente vai passando depois pra esse assunto já com o André. Vou aproveitar aqui pra comunicar a nossa audiência que a partir do próximo episódio teremos um novo patrocinador, o colecionador Chavante vai patrocinar o podcast. Fui eu mesmo que ganhei. Pô, imagina só, hein? Eu ia torcer pro Barcelona se eu ganhasse na Mega Sena. Se não ia gastar o dinheiro todo no Brasil. Cara, o jogo, cara, o jogo... Cara, eu concordo com o Gustavo. Acho que a gente criou mais do que no jogo contra o São José. Talvez dizer que jogou melhor seja um pouco demais. Mas a gente criou mais chances de gol do que no jogo contra o São José. E contra o São José a gente empatou, a gente venceu. E ontem a gente empatou, né? Eu ainda tô com o pé atrás, assim, em relação ao time. Não sei pra que lado que eu... Se eu me iludo ou se eu boto os pezinhos no chão, sabe? Porque a gente tá fazendo um campeonato competitivo, como eu falo em todos os episódios aqui, né? Onde a gente tá enfrentando os times que a gente enfrentou até agora. O time sub-23 do Grêmio e todos do interior. A gente tá encarando de gol pra gol. Tirando o Caxias, que foi fora da curva. A gente tá encarando, a gente tava fazendo um jogo competitivo e a gente podia ter empatado com o São José, porque eles tiveram uma chance perigosa, por exemplo. E poderíamos ter ganho do Novo Hamburgo, onde a gente criou chances pra ganhar deles também, né? Mas os jogos são muito iguais e são decididos nos detalhes. E um detalhezinho, uma bola perdida no campo de ataque, nós tomamos um contra-ataque, tomamos um gol por mérito dos caras, né? O cara soube roubar a bola e o centroavante do Novo Hamburgo acertou a gaveta, né? O cara sempre acerta a gaveta. Nos nossos chutes de fora da área parecem uns peidos de velho, né? É impressionante. Mas essa questão dos jogos serem muito iguais, cara, a gente tem que ser muito atento, tá ligado no jogo 100% do tempo. Porque uma rateada é o que nos compromete. Quando o São José a gente rateou também, a gente tomou uns contra-ataques ali, por pouco a gente não tomou o gol e o Marcelo salvou. Então as vitórias nesse gauchão vão ser decididos nos pequenos detalhes. Então a gente precisa estar muito atento. E a grande questão é que o Brasil não fez, novamente, um ótimo jogo, né? O Brasil não controlou as ações do jogo, não criou um monte de chances claras, bem trabalhada a bola. Então estamos muito no upa-upa, Luizinho. Vamos, bota a bola no Luizinho e ele vai tentar driblar 4, 5 e aí ver o que ele vai fazer. Então isso aí me deixa um pouco preocupado, assim, porque, bom, eu já tomei pra mim que nós nesse campeonato a gente não vai brigar na parte de cima, a gente vai brigar pra se manter no meio da tabela, porque nos próximos jogos, vendo os adversários que a gente tem, eu não creio que a gente vá patrolar todo mundo. Eu acho que a gente periga beliscar a quarta vaga, ficar entre quarto e sexto ali é o que vai acontecer com a gente. Eu não quero me iludir que a gente vai brigar por título, não, porque o time não me deu essa confiança até agora. Eu vejo várias coisas na composição, na própria escalação, que eu acho que eu escalaria um pouquinho diferente, pequenos detalhes, mas no conjunto, na parte de técnica do time, eu não vejo a gente evoluir muito rápido, porque a gente tem mais cinco jogos só. A gente vai evoluir a ponto de, cara, jogar bem contra o Inter, ter ganhado o Ipiranga, patrolar o Frederiquense e rebaixar o Juventude. Entende? Eu acho que isso não vai acontecer. A gente vai seguir no ensino de tentando ser competitivo contra esses times, jogando no risco que a gente faz. Ontem foi muito claro, porque o Brasil fez gol com um minuto de jogo e aí deu uma recuada nas linhas. Só que o Brasil não sabe jogar no contra-ataque, cara. A gente não tem transição rápida. A bola não flui rápido da defesa para o ataque. O único jeito de fazer isso é o balão, que ocorreu muito ontem e a gente não teve sucesso. Então, o Marlon ainda não conseguiu ver a maneira que ele gosta de jogar, o que ele tem de melhor. Ele é habilidoso pra caramba, ele tem. Tu vê que é um cara que sabe jogar, mas eu não entendo ainda o que é dele. Eu não vejo ele, ele não volta muito para marcar, ele não está ligado no jogo, ele não está naquela correria. Mas daqui a pouco, pô, ele pega a bola, mete um passe e tal. Mas essa transição rápida que a gente precisou ontem, pô, estamos com um a zero, vamos recuar um pouquinho, os caras vão vir para cima. Pô, a gente tem o Luizinho que é rápido, o Paulo Vitor que é rápido. Vamos fazer uma transição rápida para o contra-ataque. Cara, ele não teve, não teve mesmo. Então, a gente não sabe jogar dessa forma. Então, eu não sei se isso é falha do Testone e não treinar isso. Eu acredito que ele treina, mas na hora do jogo não acontece. Então, eu estou com o pezinho no chão, cara. Não quero me iludir com classificação. Eu acho que a gente vai ficar ali no meio da tabela. E que, para mim, está ótimo. Cara, a gente está arrumando a casa. O clube está se reerguendo. A gente está fazendo um campeonato competitivo. E gostaria muito, no jogo contra o Inter, cara, que a gente fizesse um jogo competitivo também. A gente tem visto nos últimos anos, a gente vai jogar contra eles lá. Estão sempre numa ruim. Estão numa má fase. E até chegar a jogar com o Brasil, né? A gente toma um gol aos 4, outro aos 10 e acabou o jogo, né? E espero que a gente seja competitivo. A gente tem time para ir lá no Beira-Rio e jogar um jogo competitivo contra eles. E eu espero que quarta-feira a gente termine a noite feliz. Perfeito. Passar agora para o André, né? Deixei o André por último, porque ele estava estudando no momento do jogo, porque o cara estuda mesmo. O cara é doutor. Brincadeira, né? Que maravilha. E o André não viu o segundo tempo praticamente. E eu queria te ouvir, André, falando um pouco do resultado, né? Se te agradou esse um ponto em casa. E o que você quer ver do Brasil em Porto Alegre? Eu sei que todo mundo tem expectativa, espera somar pontos em Porto Alegre. Mas o que você gostaria de ver do time do Brasil lá? Bom, o resultado eu não achei ruim. Claro que a gente quer uma vitória, até por conta de tudo que os guris falaram. O Barbosa bem lembrou que com os 11 pontos a gente já conseguiria se livrar do rebaixamento e também começar a projetar, né? Possivelmente uma classificação, as fases finais e já começar também a projetar uma série C. A gente tem já um jogo da Copa do Brasil daqui a alguns dias. Falta muito pouco. Agora que eu me toquei, que falta muito pouco para o jogo da Copa do Brasil. Mas não, né? A gente ainda tem uns pontos para buscar. Confesso que a gente conversava ali no grupo hoje, eu acho, ou até ontem. E os próximos jogos serão bem complicados. Os adversários são muito competitivos. e fica aquele sentimento de que talvez seja, por mais que faltem dois pontos, né? Para a gente conseguir se livrar do rebaixamento, não vai ser uma tarefa tão fácil assim. A gente vai pegar o Inter, que é uma equipe muito qualificada, por mais que não esteja num bom momento. Venceu o Caxias no final de semana, mas não foi um jogo de primor. Eu assisti o segundo tempo e eu achei um jogo bom. Pelo que eu fiquei sabendo no primeiro tempo, o jogo contra o Caxias foi terrível. Teve uma finalização só do Dourado, eu acho, se eu não me engano. Mas eu acho que pelo que eu vi do jogo ontem, né? Como o Pedro falou, eu não consegui assistir todo. Eu achei o Brasil mais competitivo. O Brasil chegando à frente, finalizando, querendo marcar. Algo que a gente não estava vendo tanto, né? O problema é que sobrou muito espaço. A gente, infelizmente, está começando a depender de certos jogadores. E isso me preocupa um pouco, porque a gente parece que acaba deixando de lado o coletivo, que era algo tão forte. A gente falava muito sobre isso, né? O Brasil tem 11 jogadores, uma escalação de 11. A gente consegue já começar a projetar o time do Brasil com a escalação direitinha, sabendo quem são os 11 de cada posição. E, é claro, problemas acontecem. As lesões, ainda tem a Covid, que a gente ainda não... Espero que a gente não tenha um surto, mas a gente ainda não teve esse surto. Só alguns jogadores mais pontuais que acabaram tendo... Que pegaram a Covid. Mas, agora, a gente já está super dependente, por exemplo, do Juliano, como o Gustavo falou. Mas eu acho que ele é um jogador muito importante para a equipe. Eu até entendo que as jogadas partam dele, porque eu acho que... Ele e o Marlon funcionam muito bem jogando juntos. Eu acho que o Testone, né? O Testone tinha um volante jogando assim. Eu não me lembro agora. Acho que é Rodolfo o nome dele que jogava no Brusque. Ele era o mesmo estilo do Juliano. Então, ele tinha já esse... É o jeito do Testone de jogar, né? Partindo desse volante. E aí, quando a gente tem ali o Juliano machucando... Ah, gente... Foi horrível. Foi horrível. E não é só questão de não ter o Juliano, né? É questão de que o Marlon, às vezes, ele deixa desejar e a gente não tem outro 10. A gente fica dependente de todas as bolas em cima do Luizinho. Então, a gente tinha uma equipe jogando muito bem contra o São José de Porto Alegre, fazendo três gols. Uma equipe jogando muito bem contra o Guarani, por mais esfalcado que o Guarani estivesse, fazendo quatro gols. E, do nada, assim, parece que as coisas mudaram muito. A gente está dependendo do Luizinho. E isso não é bom. Então, lá no Beira Rio vai ser complicado jogar. Eu acho que as laterais do Inter são um problema. Então, talvez, a gente consiga fazer um bom uso disso. Além das lesões, né? O Marcelinho está voltando, mas, além das lesões, que eu não sei, na verdade, como é que vai ficar a escalação para a quarta, tem que dar um jeito na escalação. Eu acho que o Bruno Paulo está jogando errado. Jogando errado, não. Ele está sendo mal escalado, como o Gustavo disse também. Eu acho que o Thiago Santos não pode ser reserva. E o que me motiva, na verdade, a pensar que o Brasil possa buscar um resultado bom quarta-feira é a questão do Brasil estar sendo competitivo. E eu acho que o jogo contra o Novo Hamburgo deixa uma questão mais positiva com relação a isso, porque deu para a gente ver algo a mais do que não teve contra o São José. Então, é isso, cara. Eu acho que o Brasil pode chegar lá, pode marcar gols, gol, mas é um jogo muito difícil. Pelo menos é aquela coisa, né? Se o Brasil trouxer um ponto, eu vou ficar muito feliz. Porque depois a gente tem o Ipiranga, que empatou com o São José nessa última rodada, fora de casa. E é um adversário muito difícil, muito qualificado, o time do Luizinho. Mas é isso, cara. Claro, a gente vai se safar, mas para buscar uma classificação, eu já não estou tão esperançoso quanto eu estava antes. Pois é, né, guris? É um campeonato muito difícil, muito parelho. Eu estava até olhando a rodada aqui para fazer o comentário. Além do Brasil, São José e Ipiranga empataram, Grêmio e Juventude empataram, Guarani de Bagé e São Luís empataram. Os únicos que venceram foram o Inter, no Centenário e Caxias. O jogo que eu achei que ia terminar empatado também estava bem ruim o jogo, já assisti bem, bem chato. E o Aymoré, que venceu bem o União Frederiquense, até de forma talvez surpreendente, mas venceu bem e se manteve ali no G4. Realmente, um campeonato muito difícil, né? Além das dificuldades que vocês já citaram, o elenco curto e tal, eu estava até pensando, né, se o Brasil tivesse feito o que faz normalmente, fez normalmente nos últimos anos, com certeza nós estaremos rebaixados já ali junto com o Guarani de Bagé, né? Porque o campeonato está muito, muito difícil mesmo. É claro que as equipes não são um primor técnico, mas até agora, o que a gente tem enfrentado, acho que tirando só o Guarani, que também estava desfalcado, é que todas elas são bem equilibradas, todas elas têm alguns jogadores que se destacam, né? E fora as rivalidades que entram em campo, a gente sabe disso. Como eu falei antes, o Isan, conversei com ele sobre o Novo Amburo, que já foi floriano, é um time muito difícil de bater historicamente. Claro que nós também somos um time muito difícil para eles baterem, porque é um confronto muito, muito grande, assim. Mas aí entra a dupla de Caxias, entra a rivalidade regional com o Guarani, tem a dupla Grenal, que é a dupla Grenal, não adianta. E aí vem esses outros clubes, como o São José de Porto Alegre, que geralmente enchem o saco. A gente tem sido feliz com eles nos últimos anos, mas o São José é um time muito chato. Então tem sido um campeonato muito difícil. E se não fosse essa preparação do Brasil com antecedência e com essas contratações, que podem ser poucas contratações, o time do Brasil hoje é curto, mas dá para enxergar um rosto, dá para enxergar uma característica bastante comum entre eles. Dá para ver que teve critério na contratação deles. E é por isso que o Brasil está com uma pontuação confortável, ainda brigando por classificação. Mas como vocês disseram, a classificação vai ficando mais difícil, porque a gente teve quatro jogos em casa até agora, em seis rodadas, e agora não é que inverte, mas a gente vai jogar bastante fora e tem esses confrontos difíceis. Mesmo em casa, os confrontos serão difíceis. Então é isso. Eu acho que a gente briga por uma quarta vaga ali. O Ipiranga é o time do interior hoje que desponta como virtual classificado. Não acredito que vá perder tanto desempenho nessa reta final. E a dupla Grenal, cambaleando ou não, jogando mal ou não, ela acaba indo aos trancos e barrancos, porque a diferença técnica é muito grande. Até o Grêmio, que na verdade eu acho que em relação ao Inter está com o time mais fraco, até está conseguindo ter um desempenho melhor. Mas mesmo assim, é muito diferente em relação aos clubes do interior e consegue classificar mesmo jogando mal. Então é um momento muito difícil em termos de classificação, mas como o Barbosa comentou, eu fico feliz pela competitividade do time do Brasil. A gente consegue competir, porque se não fosse desse jeito, a gente com certeza estaria ali junto com o Juventude, junto com o Guarani, se atrapalhando todo para permanecer. E a permanência está praticamente garantida. a gente está com um pé e meio no gauchão de 2023. Se tiver gauchão até lá, nunca se sabe. E contra o Inter, é aquela pedreira de sempre, todo mundo aqui, todo mundo da torcida do Brasil, não importa a idade, viu poucas vezes o Brasil vencer um internacional, conta nos dedos. Então é um jogo muito, muito difícil, como sempre. E vamos ver se a gente consegue um ponto lá, mas eu não quero jogar como o Brasil jogou nos últimos anos, fechadinho atrás. Eu quero que o Brasil tenha que jogar, toque bola, jogue como jogou até agora o gauchão, jogue para frente. Fala, Barbosa. A última vitória nossa no Beira-Rio foi em 1984, cara. Aí tu pensa, gol do Bira em um jogo pelo gauchão, né? Então, cara, é tempo, meu. É um time que nem o Brasil, que tem a torcida que tem e tudo mais, mas não pode ficar tanto tempo assim sem beliscar uma vitória contra o Inter no Beira-Rio, né? É, e nesse gauchão até o momento, né, cara? O próprio Novo Hamburgo empatou com o Inter, é claro que se fechou bastante, mas conseguiu fazer um gol, né, cara? O que proporcionou ali esse empate. Pelo que a gente tem visto, os times do interior têm feito bons enfrentamentos. Pode não ganhar do jogo, mas têm feito bons enfrentamentos contra o Internacional, seja no Beira-Rio ou no interior. Então, acho que, assim, é possível conseguir ponto lá, só que, assim, o histórico é muito ruim, né? O histórico diz totalmente o contrário. É, o nosso último jogo de gauchão lá com eles, a gente foi 2x0 pra eles, e eles demoraram pra fazer gol, mas o nosso time tinha Jarro, Wesley Pacheco, Poveda, ainda entrou Simeão ainda no jogo. então, cara, a gente não chutou uma bola no gol, praticamente. E pode ser que a gente jogue bem que a Miasc chegue lá e tome 3, por exemplo, ou coisas do gênero, entende? Mas a gente tem que jogar, se a gente não jogar pra tentar ganhar, ficar retrancado lá atrás, a gente já sabe como é que funciona isso. Então, o Brasil tem que encarar esse jogo como aproveitar que o gramado vai estar bom, que é um gramado, um melhor gramado do estado, né? aproveitar isso, e a gente tá jogando no Bento Freitas com um gramado bem prejudicado, onde a bola pipoca pra caramba, e a gente vê que isso faz diferença. Vamos jogar num gramado bom, cara, vamos aproveitar que a gente tá no meio da tabela e vamos jogar normal, vamos pra cima dos caras, porque o Inter tá numa fase ruim, como o André falou, as laterais deles são horríveis, cara, horríveis, tanto o Moisés na esquerda quanto o Heitor na direita estão muito mal. então a gente tem o Luizinho, a gente tem o Paulo Vítor que vai jogar pelas pontas, se é que a escalação vai ser essa, né? E eu acho que a gente tem que jogar de igual pra igual com eles, cara, vir pra cima e jogar futebol, cara, e deixa acontecer o que for o resultado, cara, essa coisa de botar ferrolhos só porque tá jogando contra o Inter em Porto Alegre, cara, o time dos caras tá numa draga danada também, cara, você tem que aproveitar esse momento. Eu gosto muito que as opiniões de como o Brasil tem que jogar do Barbosa sempre terminam com e tem que jogar futebol, cara, tem que jogar futebol e é só isso que a gente nunca faz em Porto Alegre, é triste. Não, mas dessa vez vai fazer, cara, é diferente, como o Barbosa disse, a gente pode ir lá e tomar quatro, mas a gente tem uma equipe, eu acho que tem uma equipe bem formada pelo Testone, por mais que a gente saiba que falta peste de reposição e a gente ficar muito dependente de alguns jogadores, eu acho que a gente vai conseguir jogar um pouco, não vai ser aquilo que a gente tá acostumado a ver do Brasil contra os times da capital. Aqui, por mais que tenha sido o Grêmio de transição, foi um outro jogo contra o Grêmio aqui, eu acho que lá vai ser também, não vai ser aquilo que a gente tava acostumado a ver, mas a gente pode tomar quatro. É, e quando eu digo que a gente tem que jogar futebol, o que que é? a gente já teve times bons lá na época do Rogério, por exemplo, 2014, 2015, a gente tava com um time bom, é, cara, quantas vezes a gente se acovardou contra os times da capital jogando lá, tendo time pra jogar normal contra os caras, mas não, era sempre naquele cagonismo lá do ferrolho, ganhamos o Grêmio na arena, ganhamos, jogamos bem, jogamos, então é isso que a gente quer, vai lá e joga de igual pra igual com os caras e vê o que acontece, agora, se já for jogar com, ah não, vou com três zagueiros, eu vou improvisar o fulano e não sei o que, vamos jogar mais atrás, vamos jogar no contra-ataque, cara, já era, não tem, não tem o que fazer. Não, e a prova disso é que tem muito time do interior que faz cascadura pra dupla Grenal sempre, né, o Ipiranga não perde pro Inter em Erechim desde 92, cara, são 30 anos sem perder pro, sem perder pro, em casa, cara, a gente foi ganhar do Inter em casa depois de 25 anos, ali em 2018, uma vitória em 25 anos, então, o Novo Hamburgo também sempre faz jogo pesado contra a dupla Grenal, então, é bem possível, não é o fim, não é tão difícil assim, claro que ganhar talvez seja difícil, mas fazer um enfrentamento digno não é difícil não. e o último jogo do Inter em Novo Hamburgo e o Novo Hamburgo não jogou nada, cara, nada, fez um gol e só. Exato. E acabou um a um o jogo lá, entende? Então, é isso que a gente espera do Brasil, tratar como um jogo normal e fazer frente. Pessoal, acho que a gente já falou bastante de futebol, né? Infelizmente, a gente vai ter que parar de falar de futebol, fazer essa pausa aqui no nosso episódio para falar sobre um homem que estava na arquibancada da Baixada, sem camisa, a torcida do Brasil identificou uma tatuagem ali nas costas, ali no, sei lá, cox, que dá para dizer assim, com o título em alemão, do livro escrito por Hitler, Minha Luta, na tradução, e aí a torcida do Brasil identificou e expulsou esse cara. Esse fato se somaria inevitavelmente ao fato que ocorreu há poucos dias atrás, que a gente mencionou aqui no podcast também, as acusações de jura racial, que inclusive estão sendo investigadas, tem testemunhas sendo ouvidas, enfim, o Brasil ainda vai, acho que ainda vai ser julgado sobre isso. E fora que o assunto nazismo no Brasil, no país Brasil, ele foi um assunto muito quente recentemente, também há poucos dias atrás, por conta de um grande podcast com muita, muito alcance, muita audiência. Um dos apresentadores lá defendeu a existência de partidos nazistas, enfim, o que é crime, né? Então, isso estava bastante em alta, esse debate aqui no nosso país, e lamentavelmente na baixada isso aconteceu, mas a torcida do Brasil interviu rapidamente. O Brasil, na manhã de hoje, dessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro, lançou uma nota. Em seguida, eu do ChavaCast tive acesso às fotos que o Volmer Pérez, o fotógrafo é do clube, ele fez na hora e ele teve muito olhar de fotógrafo profissional, ele nem sabia o que era a confusão e fez as fotos, clicou ali, ele estava trabalhando no jogo e depois essas fotos acabaram sendo muito importantes para a gente entender melhor o que aconteceu e aí nós, o ChavaCast, achamos por bem publicar essas fotos, mostrando a torcida do Brasil reagindo, não permitindo esse tipo de episódio na baixada e, cara, é assustador o alcance nesse momento, vai aumentar até amanhã, quanto vocês ouvem já deve estar maior, aumenta a cada minuto, já tivemos 793 mil impressões desse tweet, o que significa que 793 mil contas viram esse tweet e tivemos um engajamento de mais de 130 mil pessoas, enfim, quase 15 mil pessoas curtiram e mais de duas mil compartilharam e todas elas, assim, acho que tirando literalmente uma ou duas, todas elas parabenizando o Brasil por não ter, a torcida do Brasil por não ter aceitado o que aconteceu, é claro que isso é caso de polícia, não sei como é que vai ser daqui para frente, se alguém vai denunciar, se o Brasil vai denunciar, se a polícia vai investigar, não sei, não sei o que acontece a partir de agora, sinceramente, não sei o que pode ser feito, mas a nossa parte foi feita que foi divulgar essas imagens, não só nós, todos os jornais do país procuraram o Brasil, o Brasil repassou essas fotografias, a gente viu aí no jornal O Globo, na SBT passou na televisão também, eu não tive acesso à televisão, mas com certeza outros canais passaram, no UOL passou, no pessoal lá do Observatório Racial, do racismo no futebol também compartilhou, enfim, grandes jornalistas e pessoas do Brasil inteiro, um ex-ministro do esporte, do esporte também repercutiu esse fato, essas imagens, que mostraram que a torcida do Brasil não permitiu que essa pessoa ficasse ali no estádio de Bento Freitas assim que essa tatuagem foi identificada, então é um momento muito triste, é mais um momento que a gente não acredita no que está havendo, sinceramente, é difícil de imaginar, eu passei minha segunda-feira hoje, foi difícil trabalhar, foi difícil comer, foi difícil tudo, porque realmente é um assunto que desgasta demais, mais um caso, né, cara, mas enfim, pelo menos se tem um lado bom dessa história, que a torcida do Brasil reagiu, e o Brasil, o país Brasil, viu essa reação, que foi exemplar, porque eu não me lembro de outra torcida reagir dessa forma, já tivemos inúmeros casos, não me lembro agora, inclusive até de nazismo no estádio de futebol, eu não lembro agora de cabeça, a gente já viu muitos casos em que pessoas identificadas como grupos neonazistas, que tinham algum time ou a bandeira de algum clube ali junto, mas no estádio eu não lembro, sinceramente, não lembro agora de cabeça, então parabéns à torcida do Brasil que reagiu, foram heróis realmente, e não permitiram que essa pessoa permanecesse no estádio, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas podem comentar, claro, mas o Gustavo também tem um bruxo, um amigo aí que mora no Canadá que estuda a rede social, Gustavo, enfim, e fez um estudo sobre o alcance que essas imagens tiveram na internet e de como são importantes, como é importante mostrar isso, porque também ajuda a educar e ajuda a mostrar que existem pessoas que não aceitam esse tipo de coisa, nós não aceitamos, ninguém pode aceitar em nenhum lugar, nem dentro do estádio, nem fora, não tem como aceitar uma coisa dessas em pleno 2022. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, Guri, senão vou passar para o Gustavo e falar sobre o amigo dele que fez um estudo bem legal sobre esse alcance, a importância desse alcance. Eu acho que foi bem falado, Pedro, hoje nas redes sociais a gente conseguiu transmitir para muita gente também o que a gente pensava sobre isso. Eu só queria dizer que isso antes de uma questão com relação à instituição Branco Esportivo Brasil é uma relação, é uma questão social. Então, se a gente vai pensar numa perspectiva de que a gente precisa pensar no outro, precisa pensar na gente e precisa pensar nas ações que a gente quer que aconteçam de melhor para que a gente tenha uma sociedade melhor, a gente precisa então pensar sempre numa questão social. É claro que o grande esportivo Brasil, o Brasil de pelotas, o Chavante, enfim, ele é importante, a gente sempre vai pensar no nosso clube, mas isso que aconteceu no estádio ontem é uma questão que sai disso, sabe? Ele sai da questão de instituição, os torcedores ali naquele momento tiveram aquela ação e eu acho que foi uma ação correta e eu espero que a gente consiga ver cada vez mais as pessoas lutando contra isso e que a gente consiga exercer esses movimentos com mais força cada vez mais. E eu acho também, bom, primeiro parabenizar o Chavacast e a ti, Pedro, pelo post que tu fez nas redes sociais do Chavacast, é extremamente importante esclarecer essa questão, porque daqui a pouco se nada acontece, esse vídeo que fizeram lá, que filmaram a tatuagem do cara que durante o jogo eu recebi num grupo de WhatsApp, esses vídeos iam chegar todo mundo, na imprensa e tudo mais, e a notícia ia ser que um torcedor do Brasil com tatuagem de teor nazista estava na bancada assistindo o jogo do Brasil pelo balcão, ponto. Ia morrer aí a notícia e aí a gente sabe que a fama que a torcida e o clube iam carregar daqui pra frente, então foi extremamente importante esse post mostrar o que aconteceu que a torcida reagiu com isso indiferente da forma que reagiu se o cara tomou uns tapas na cara ou não tomou indiferente disso a torcida mostrou que isso aí na hora que viu que isso não é correto que isso é abominável e tomou a ação e o cara foi tirado do estádio ponto então é isso que tem que ficar esclarecido o Brasil até postou uma nota que tinha que se posicionar com certeza se posicionou mas a nota estava muito muito branda assim muitas pessoas leram e não entenderam o que estava acontecendo então essa ação que foi feita pelo Chavacast aqui através das redes sociais de externar isso mostrar para todos o que realmente aconteceu é de extrema importância para que o clube seja visto de uma forma X ou Y como eu falei daqui a pouco só rolava o vídeo ninguém teria falado nada aí depois que todo mundo taxa o torcedor do Brasil de uma coisa ou outra aí não adianta fazer nota aí não adianta postar foto então eu acho que colocamos nos precavemos aos problemas que poderiam acontecer e os posts que foram feitos pelo Chavacast que envolveram outras pessoas também o próprio Romer que fotografou isso você e outras pessoas foi perfeito não é à toa que está tendo o alcance todo que está tendo porque ninguém tolera esse tipo de coisa então tomou uma proporção grande e todos apoiando o clube e apoiando a torcida do Brasil então eu acho que é o que a gente tem que levar de lição disso é que quando acontecer novamente esse mesmo tipo de ação a gente tem que tomar porque isso não pode passar em branco de jeito nenhum Perfeito Gustavo tu pode falar por favor do teu conhecido se tu não quiser acrescentar eu só queria reforçar uma parte muito importante para mim do comentário do André que é o quanto isso é muito maior do que o Grêmio Esportivo Brasil a gente sabe que para muitos de nós o Brasil é uma das coisas mais importantes da vida é uma parte muito muito significativa da vida de todos nós mas isso extrapola totalmente o campo esportivo o campo o campo do amor ao clube isso extrapola completamente isso é um fato muito grave que eu acho que hoje ainda é uma deficiência na torcida do Brasil a gente vê em diversos momentos integrantes da torcida geral de uma forma bastante difundida várias pessoas que ficam mais preocupadas com a punição que o Brasil vai ter com a repercussão negativa que vai ter na imagem do Brasil do que com o fato em si e não é que a gente não tenha que se preocupar com a imagem negativa que o Brasil ficaria se não fosse bem gerido que nem com a ótima campanha que o Pedro fez pelo Xavacast não é que a gente não tenha que se preocupar com essas coisas mas a gente tem que se preocupar ao ponto de que a gente tem que tentar resolver o problema social que isso gera como o André falou o clube não é um time de futebol o clube é uma instituição social é uma associação de pessoas sem fins lucrativos então a gente não está para gerar lucro a gente está aqui para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor então é extremamente importante que a gente aprenda que o fato é muito mais grave do que a esfera esportiva então a gente não pode estar preocupado primariamente com uma punição esportiva então o Brasil concordo com Barbosa era para ter se posicionado de uma forma um pouquinho mais firme apesar de que eu não achei completamente ruim acho que foi uma boa nota mas um pouco vaga que teria dado margem se não fosse o Pedro a uma crise muito maior esse é o meu medo e não teria ensinado ninguém a gente teria tido uma crise de imagem gigante porque o Brasil ia estar associado ao que esse torcedor representa torcedor entre aspas representa e a gente não teria melhorado a vida de ninguém a gente teria abafado isso ficaria muito pior bom que a gente fez algo que deu muita repercussão que o Brasil que o Brasil ficou nacionalmente conhecido e que o ato dos torcedores que são que nem o Pedro falou são heróis a minha admiração pelo ato que eles tomaram que foi corretíssimo possa ensinar muitas pessoas a partir dessa dessa campanha toda que se gera através disso mas então a gente vai ouvir o áudio do Felipe Soares o Felipe conhecido como Rus o Felipe ele é pós-autor na área de comunicação e informação ele foi morando que nem o Pedro falou ele mora em Toronto no Canadá e a área de trabalho dele é bem relativa a essa função de de redes sociais se não me engano a tese dele é algo como o aumento do comportamento antissocial nas redes sociais algo nesse sentido então ele conseguiu ele fez uma análise pra gente aí que ele vai explicar porque a gente não é capaz de detalhar tão bem não é a nossa área mas é muito legal ouvir de uma forma simples pra gente entender como que essa essa postagem acabou gerando uma repercussão tão grande e como que isso se desenvolveu porque é algo muito local e o Pedro a gente vinha conversando antes é algo que talvez se a gente tivesse deixado os jornais noticiarem talvez não fosse ter esse engajamento todo que nem o Pedro falou 800 mil pessoas já viram a postagem então é bem interessante a forma que isso toma toma tamanho né e o Felipe é bem mais capacitado que a gente pra comentar então vai o áudio dele aí então vou começar só explicando a função da coleta dos dados e da análise que eu acho que facilita pra entender um pouco da repercussão enfim da circulação do caso específico né pra coletar os dados o Twitter tem uma espécie de uma ferramenta que é aberta pra pesquisadores que a gente consegue colocar lá palavras-chave consegue colocar uma hashtag um termo específico e buscar tweets tem algumas limitações por exemplo só dá pra coletar tweets públicos de contas privadas a gente não consegue acessar mas no caso desse do cara lá com a tatuagem com mensagem nazista e tudo mais apesar de ter sido um caso que deu bastante repercussão pro nível do Twitter foi uma repercussão mais local né no Brasil enfim algumas contas mais específicas então na verdade dá pra coletar praticamente tudo que circulou ali exceto informações de contas que são fechadas né que são privadas pra coletar eu usei mensagens que mencionassem ou Chavante ou Brasil de Pelotas Brasil e Pelotas na verdade juntos ou Bento Freitas na verdade o Bento Freitas foi inclusive porque a a mensagem do o tweet do Chavacast não falava nem Brasil de Pelotas nem Chavante e aí eu incluí o Bento Freitas também que tinha outras mensagens também mas principalmente pela do Chavacast aí beleza tipo isso aí serviu pra coletar esses dados e aí a partir disso eu usei pra análise o método que a gente chama de análise de redes sociais basicamente a ideia é tentar ter uma uma visão de pássaro assim sabe quando o pássaro tá em cima da cidade ou enfim de avião em cima de uma cidade a gente consegue ver as conexões de ruas de estradas etc é mais ou menos isso que a gente consegue ver numa conversação né numa discussão ali no Twitter então basicamente o que a gente vê tem os pontinhos né que são chamados de nós que são usuários do Twitter então por exemplo eu tenho a minha conta lá eu sou um pontinho o Chavacast tem a sua conta é outro pontinho e assim vai então esses pontinhos eles estão conectados ali nessa rede através de retweets então por exemplo eu fui lá e retweetei o Chavacast vai criar uma conexão entre nós então a gente vai conseguir identificar a partir disso grupos de contas que estão por exemplo retweetando Chavacast outras contas que estão retweetando enfim políticos ou outras contas de futebol etc se as contas que retweetaram Chavacast também retweetaram outras contas acabam às vezes criando comunidades maiores nesse caso o que a gente vê ali o Chavacast foi um dos primeiros a postar na minha coleta pelo menos de dados foi a conta que mais tinha retweets então isso indica também até pela função de contexto de acompanhar o caso durante o dia que o Chavacast meio que iniciou esse movimento e aí outras contas foram também compartilhando imagens vídeos etc e ampliando fazendo uma espécie de bola de neve que vai rolando e vai crescendo conforme pega mais neve e ampliando essa visibilidade para o assunto então a gente vê por exemplo outros políticos que comentaram depois inclusive políticos que são gaúchos mas não são pelotenses então o que a gente vê também ali pelos grupos pelas cores que por exemplo o pessoal que estava retweetando o Chavacast lá no começo não é o mesmo pessoal que retweetou alguns desses políticos ou mesmo outras páginas de futebol então isso mostra o que? que essas outras páginas esses outros usuários estão atingindo outras redes outras conexões outros grupos de usuários que estão ampliando essa visibilidade então o que acontece começa ali com o Chavacast com enfim outros torcedores do Brasil também que estavam compartilhando imagens enfim falando sobre o caso isso vai meio que transbordando da questão local ali de pelotas da torcida etc principalmente com políticos e com outras páginas de futebol e essas outras páginas acabam atingindo públicos mais amplos pessoas que seguem essas páginas que são enfim de outros lugares do Brasil enfim que não seguem o Chavacast ou algum torcedor do Brasil coisa assim e acabam ficando sabendo desse caso e a partir dali meio que criando essa mobilização maior então assim claro foi uma análise simples não fui enfim atrás de mensagens mais específicas enfim tem outras formas que a gente pode analisar para descobrir mais sobre essa rede mas no geral é meio isso que dá para interpretar ali que começa esse movimento mais local e ele vai ampliando conforme outros políticos jornalistas páginas de futebol influenciadores etc vão também entrando e se juntando no caso então a gente vê por exemplo os outros grupos que tem a gente vê uma espécie de um círculo na volta dos nomes ali na imagem na verdade é um grupo grande de usuários que estão retuitando aquela conta então a gente vê isso no Chavacast vêem outros políticos e ali nessa rede os usuários que aparecem o nome são os que foram mais retuitados então são os que tiveram maior impacto isso eu coloquei também porque tipo eu sempre que possível eu evito de colocar enfim o nome de usuários comuns digamos assim que não são daqui a pouco contas de futebol contas mais públicas políticos etc por uma questão toda de privacidade então o que eu faço eu peguei ali os que mais receberam retuitos para destacar eles também para a gente poder entender um pouquinho do que estava acontecendo nessa mobilização ali entender um pouco de como que se ampliou essa discussão então a gente vê que além do Chavacast tem se não me engano mais uma conta de futebol e principalmente alguns políticos e também a conta do Brasil que acabava sendo mencionada enfim as pessoas compartilhavam também para falar do caso mas é mais ou menos isso assim que a gente consegue ver por ali esse movimento que começa mais local e vai se ampliando conforme as contas locais vão ganhando mais visibilidade e aí conforme as outras contas também compartilham o caso vai chegando em grupos sociais mais amplos de outros lugares outros espaços geográficos enfim que seguem essas outras páginas mais ou menos por aí assim esse movimento começa local e se amplia com uma visibilidade maior perfeito obrigado Felipe pelo áudio por ter compartilhado os conhecimentos sobre as redes sociais e já que o apelido dele é russo o André até compartilhou aqui com a gente uma página russa também acabou de compartilhar o fato com imagens e tal é cara nazismo e a luta contra o nazismo é mundial e é há muito tempo está aí infelizmente então extrapola extrapola tudo extrapola tudo extrapola futebol extrapola tudo a gente está falando de vida em sociedade então é por isso que tem o alcance ele está no fato em si né cara porque a nossa página do twitter no chavacast tem menos de mil seguidores seguidores fiéis que sempre nos ouvem mas é uma página relativamente pequena ainda em crescimento em expansão então atingir 800 mil pessoas em menos de 10 horas isso mostra como esse assunto ele ele é importante ele é relevante para a vida em sociedade é de interesse público então enfim acho que vocês já falaram tudo continuar falando que é chovendo molhado eu quero parabenizar novamente o torcedor do Brasil que reagiu nem todas as pessoas reagiriam e às vezes nem é por má fé por medo sei lá eles reagiram né cara e deram a cara a tapa mesmo com o televisionamento enfim que bom que o Atos Brasil se posicionou e agora cara é é torcer para que nunca mais aconteça nada disso cara não aguento mais não aguento mais a história do Brasil é maravilhosa a gente não pode colocar essa história em risco jamais jamais então a gente tem que coibir toda vez que ver alguma coisa mesmo mesmo que não consiga reagir como os guris reagiram procura um policial cara sei lá a gente falou isso aí até acho no outro episódio a gente falou sobre isso né se não não tiver condições de reagir de outra forma procura um policial procura algum agente de segurança para tomar alguma providência porque isso aí não dá é muito perigoso e é contagioso acho que é uma palavra boa para expressar isso é contagioso e outro detalhe é que de toda proporção que isso tomou e tudo mais a gente está aqui falando sobre isso e estamos perdendo tempo de falar mal do time né cara estamos loucos para cornetar o time e falar mal dos outros e a gente tem que estar falando desse tipo de assunto né cara que é lamentável assim mas tu falou em relação aos seguidores lá das redes sociais agora com a KTO aí nós vamos comprar um monte de robozinho e vamos bombar bicho depois dos nossos 45 minutos sempre vem a corneta e as piadas ruins né cara é bravo mas o clima está pesado cara hoje a gente passou o dia inteiro conversando sobre esse assunto né e principalmente de tu né Pedro ficou bem angustiado com tudo isso foi um dia meio pesado assim para tentar também mostrar o que aconteceu né e não é à toa que tomou a proporção que tomou né então o episódio hoje não vai ter não vamos descambar como a gente descamba depois dos 45 como todos os episódios porque o clima não está propício para isso é isso acho que a gente pode resumir e encerrar o episódio com o Inter não vai pagar o Pato né cara não tem jeito tem que pagar o Pato a gente precisa de uma alegria a gente precisa gravar esse episódio com mais felicidade o próximo e a gente precisa pagar o salário do Pato mesmo porque está aí para nada porra e as odds as odds na KTO também né cara tem que pagar as apostas gurizada vai estar boa a odd para esse jogo para nós acho que o André vai ganhar uma grana de novo KTO prepara e o Paso Pix cara e a informação do Isan nas nossas vitórias no Beira Rio em Gauchões os gols foram marcados por Oli Birinha Lívio e Bira nas nossas vitórias em campeonatos gaúchos lá que foram poucas né o Idele perguntou para mim o que tem em comum esses nomes né eu falei todos tem a letra I no nome então vamos ter que achar alguém com a letra I no nome do time do Brasil que vai ser o cara que vai fazer o gol da vitória Marcelinho de falta pronto está lançada a zica é isso aí está lançada a zica o Bruno Paulo é o episódio tinha que ter Lelma não desculpa a audiência agora as estatísticas da audiência vão cair lá embaixo aqui no Spotify lamentável a retenção foi para o brejo então está gurizada muito obrigado pela parceria de sempre não é fácil posicionar em assuntos assim a gente se posicionou exemplarmente meu Deus já estou até gaguejando enfim obrigado pela parceria obrigado por quem nos ouve obrigado KTO pelo apoio e seguimos né quem quiser nos patrocinar entre em contato um abraço não passarão não passarão boa falou gurizada obrigado tchau 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 tchau